Fala galera, SG aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse relatório do processo do ricochete do anti-cheat no Arzone 2, tá certo? e MW2 Primeiro de tudo, recentemente lançou uma notícia que tá rolando nos grupos da galera que usa ChronoZen que o ricochete anti-cheat vai detectar dispositivos de hardware de terceiros, tá certo? O que é dispositivo de hardware de terceiro? Pode ser um ChronoZen, pode ser um ChronoMax, pode ser um Titan 2, pode ser o Regno, pode ser o Shin Apex, pode ser o Armor X Pro, pode ser qualquer um desses adaptadores Só que o que ele tá falando aqui é pra fornecer uma capacidade de vantagem de um jogo em modo injusto, como reduzir ou eliminar o recoil Eu não acho que isso aqui vai atrapalhar em nada, porque tirar recoil não ganha jogo Mas... vamos lá Primeiro de tudo, eu vou falar logo pro pessoal do PC que joga com controle Que sim, é possível o computador ser detectado, porque o computador, quando você instala o Arzone, o ricochete vai junto dele também, tá ligado? Então, é possível detectar Só que o seguinte, até onde vai essa detecção? Porque primeiro, o ChronoZen, ele tem três entradas Que no caso, se não me engano, é a A2, A1, A3, A1 e A2 A A3 é a parte do Pass Through, que no caso, você faz a... passa pra fazer com que o controle funcione bem no computador Só que, como é que eles podem identificar o ChronoZen? Primeiro de tudo, no PC, isso no PC, tá? Pelo fato de você conectar o seu ChronoZen pela entrada PROG E pra você utilizar o programa No PC, cria uma pasta no app Data do ChronoZen E nessa pasta, tem todas as informações que o ChronoZen faz Como, por exemplo, se você ativa o Remote Play, vai informação pro app Data dessa pasta do ChronoZen Se você coloca pro Xbox 360, vai pra essa pasta Então, basicamente, possa sim, no PC, pegar as pessoas que usam o ChronoZen ou outro adaptador Já no console, é algo que é muito difícil Primeiro de tudo, vamos supor que você usa um pendrive no seu console E você joga com o controle Vamos dizer que esse pendrive, o jogo do Warzone Diga que só porque você tá conectando algo terceiro Que é pegar um pendrive e conectar no seu console Pra você, por exemplo, ouvir música Ou deixar com que jogos fiquem nesse pendrive ou HD externo Diz que você tá usando o ChronoZen menos que você tá usando É meio impossível, galera Porque é o seguinte Não se instala Não se instala Não se instala É... Ante... É... Hack No Console Porque o próprio console feito pela Microsoft OPS Não deixa passar isso Tá certo? É meio que impossível Você só consegue usar hack no console Se você desbloqueia ele Porque aí, quando você desbloqueia Você tem acesso ao sistema operacional do console Tá certo? Como aconteceu, por exemplo, no Xbox 360 Como acontece no console PS3 Que você consegue baixar hack Mas você precisa desbloquear o console em si No console eu acho muito difícil Tá certo? Até porque todos os adaptadores Andam junto com a atualização do controle Então, como é que eles vão identificar Que eu tô usando um no recoil, por exemplo, no console Se o cronozem e o próprio controle do Xbox IPS Andam juntos com a mesma atualização É meio difícil disso acontecer Eu acho que é meio difícil isso acontecer Tá certo? Por exemplo, aqui no PC tem o Fortnite No Fortnite tem gente que não consegue usar com o cronozem lá Mas no console não tem isso Entendeu? Fica aí a minha dúvida Posso ser que consiga No console eu acho muito difícil No PC eu acho que consegue sim Porque o Fortnite já mostrou isso Agora, tem outras coisas também que vou falar aqui Por exemplo Não sei se vocês sabem Mas o mouse da Logitech Você consegue adicionar macro Tá certo? Só que Você aperta um certo botão Pra ativar o macro Beleza Isso também é um dispositivo de terceiros Entendeu? Porque você tá pegando um script Adicionando Pra você tirar o recoil da arma DS4 e Resword Posso ser que seja pego? Claro Porque Entenda O que eles podem fazer é Uma forma imprópria ou maliciosa De vantagem, modo justo Posso ser que também entre nisso Nenhum dos adaptadores no PC Vai passar Vai Possa passar Porque É mais fácil você identificar isso no PC Do que no console, galera E realmente É mais fácil mesmo E é isso que vai acontecer no PC Posso ser que o cronozem seja tirado Daí A galera da A galera da Collective Minds mesmo Já se pronunciou lá no A galera não, né? Alguns moderadores Falou que é só não colocar o cronozem Na entrada PROG Que vai funcionar normal Só que Eu não posso dar uma certeza Disso Sem Chegar ao dia da atualização E eu ver como realmente Tá funcionando Porque aí Eu posso falar Com a base mais apropriada Sobre isso Mas até o momento Na minha opinião O PC É o que vai sofrer mais perdas Tá certo? Mas É só hardware de terceiro Não tem dizendo DS4 Nada do tipo Aí aqui tá dizendo Que vai aparecer essa mensagem Só que tipo É meio nada a ver, galera Na verdade No console Eu jogo mais em console Então tipo assim Isso aqui é meio impossível Até porque Vamos supor que o cara Joga no PS4 E ele joga só com o controle Da Anacom O controle da Anacom Quando você conecta ele no PC E tem como você deixar Uma configuração Que basicamente Tira o recoil das armas Então Como é que o O ricochete vai Barrar o controle da Anacom Entendeu? Mesmo o cara usando nada É meio nada a ver Sinceramente Eu não vejo problema nenhum Pra mim tanto faz Até porque no PC Isso é algo que já ia acontecer Já era certo Mas Isso aqui Também apareceu Lá no Arzone 1 Falando justamente Do Cronozen E não deu em nada Então Não tem muito o que eu Falar sobre isso Até quando eu lançar Essa atualização Vai ter hack E tipo Não tem muito o que fazer Hack existe todo o tempo Mas Cronozen não é um hack É apenas um macroeditor Vamos ver como é que vai ser até lá Na minha opinião No PC Possa funcionar Mas no console Eu acho meio impossível Beleza? Então Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenha esclarecido algumas coisas Não é minha opinião final Sobre isso Quando lançar Eu vou fazer um vídeo Explicando sobre isso Mas É só pra vocês pararem de me encher o saco Porque vocês estão me dando mensagem sobre isso O tempo todo E eu não gosto De ser atrapalhado Quando eu estou trabalhando Beleza? Agradeço a todos que chegaram até o final Muito obrigado E fui!